Eu já vi muita coisa estranha no Free Fire. Mas isso aqui... O que é isso? Isso aqui é a primeira vez que eu tô vendo, rapaz, olha. Eu também. O que que tá acontecendo, gente? Um, dois, três, quatro, cinco... Parece que você é uma filha indiana, é? Rapaz, se eu contar isso pros outros, os outros vão falar que é mentira ainda. Deixa eu chegar lá perto, lá. Quero conferir um dia... Não, mas eu vou levar todo mundo. Não quero ser pouca vergonha aqui, não. Ah, não é possível que eu tô caindo aqui pra camperar. Olha lá, ó. Um tá já a internet, olha lá, correndo. Rapaz, esse aqui eu já vou dar logo no... Hum, rapaz. Hum, eu vou dar... Ó, tem mais outro... Tem uma patinhudazinha correndo lá embaixo. Tuf, tuf. Vem da capa. Isso, pera aí. Rapaz, a patinhudazinha querendo papar a minha skill. Não vale a tuf, tuf. Isso, tira a mão daí, patinhudazinha. Depois eu vou resolver com você, pera aí. Não, essa aqui eu vou deixar. Que depois eu resolvo com ela. Pera aí, patinhudazinha. Ah, rapaz, rapaz. Ah, meu papo, vai levar. Esse aí você pode levar. Isso, nossa, patinhudazinha. Você tá boa de soco mesmo aí. Mas você deu uma no pé do nariz do patinhudazinha ali, ó. E desmantelou o pobre coitado no meio certinho, rapaz. Pode levar isso aí também, ó. Isso, vai fazendo a sua skillzinha. Pra gente subir meus pontinhos. Eu te ajudo e você me ajuda, tá bom? Isso, vai patinhudazinha. Isso, vai. Ó, patinhudazinha. O que você acha da gente fazer um trisal? É, eu, você e a queridinha. Pera aí, não. Essa aqui é minha. Vai, então pode levar, então, patinhudazinha. Vai, vai. Você quer levar, aí você leva. Aí, ó. Você deu mole, patinhudazinha. Acabou que ficou aqui o pra mim, tadinho, ó. Eu preferia os seis três, né? Os seis duas, né? Mas, eu sei que você não quer dividir eu com as outras. Já entendi. Agora, vamos fazer o seguinte. Você vai montar nessa motoca aqui. Vem cá, patinhudazinha. Não. É aqui, ó. Vem cá, mulher. Oxe, meu Deus do céu. Rapaz, isso. Agora sim. Agora, bora dar um rolê. Você acha um carro aqui melhor? Porque você tá muito exposta nesse carro, esse veículo aqui, ó. Aqui, tem um carro aqui, ó. Bola desse carro aqui. Minha camonetona aqui. Isso. Vem cá, ó. Vem cá, bota aqui. Oxe. Ela quer ir de moto. Ah, ela quer ir de moto porque ela quer andar empinadinha. Mas, eu acho melhor a gente, patinhudazinha, nesse carro aqui mesmo. Você tá bonita, patinhudazinha. Você tá passando o quê no cabelo? É, 3CM? É, tá lisinho o cabelinho. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa achar um útil pra você. Algumas coisas pra você se defender. Duas horas depois. Até que fim. Achei um lugar seguro. Vamos ficar aqui, patinhudazinha. Inimigo à vista. Vixe, morreu, patinhudazinha. Vamos ter que rapar fora daqui porque tem gente aqui. Não, patinhudazinha. Nossa, Deus do céu. A patinhudazinha desceu. Não vai não, patinhudazinha. É perigoso. Nossa, Deus do céu. Vem cá que eu vou te defender. Pera, patinhudazinha. Vem cá. Fica aqui. Fica atrás de mim, patinhudazinha. Pá, tá, tá, tá. Minha nossa. Minha amigos. Em menino do céu. Parece que eu, eu batei patinhudazinha, patinhudazinha. Patinhudazinha. Mas a menina tá aqui. Que fim. A culpa não foi minha, a culpa não foi dela. Você passou na vez. É verdade. Ah, mas eu vou me vingar. Isso não vai ficar assim não. Esse patinhudazinha me paga. Esse miserável nem devia estar aqui, rapaz. Era pra mim tá ali com a patinhudazinha, luteando, quietinho. Eu e ela no maior love. Agora eu vou pra cima de você. Pá, tá, 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 tá. Palma. Pera. Que agora eu tô nervoso. Eu tô furioso. Eu tô bolado. Eu tô... Nossa, eu tô tudo. Eu tô tudo. O padrão, eu perdi a patinhudazinha. Pá, tá, tá, tá. Agora você vai apagar a cara, seu patinhudazinha. Pera. Deixa eu pensar direitinho aqui. Deixa eu vir pra cá. Que é que eu tô com sangue no joão. É que a dente de miserável. Vem cá. Pá, tá, 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 tá. Isso. Pera. Opa, isso que é camisade. Que é camisade? Eita. Pera aí. Vem cá, pá, direitinho. Pera, deixa eu correr pra cá. Não, você quer camisade. Vou fingir que eu quero... Isso, caiu a internet. Oxe, não. Foi a minha internet que caiu. Ah, não. É só pra ajudar meu... Ai, o que aconteceu? Ah, não, poxa. Eu só me lasquei nessa aqui pra falar a verdade. Oxe. Agora o meu ping fica normal. Vai entender isso, né?